Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Pacesetters, desta vez com dois convidados muito especiais, temos estado aqui sempre a trabalhar com um convidado aqui e ali, desta vez com dois convidados muito especiais, mas antes de mais aqui com o pessoal habitual, com o Vítor e comigo. Vítor, tudo bem contigo por aí? Tudo bem, a recuperar aqui da pancada que o Davido e o Sérgio me deram nestes últimos dois dias, cada um com a sua função. Pronto, e como estavas a dizer, hoje temos aqui o Sérgio Santos e o Davido Matos da ONTRI. Muito obrigado por terem cedido ao nosso convite a virem aqui ao podcast, como é que estão? Tudo bem do vosso lado também? Obrigado, Sérgio. Começo eu, peças tu. Tudo bem, sim, do nosso lado aqui, constatar que de facto o Vítor está ainda a digerir aqui as últimas doses, mas as coisas é a correrem bem, infelizmente. Davido, por aí também tudo em bocado? Tudo bem, já sei que o Vítor sofreu um bocadinho ontem no treino, no pós-teste, mas faz parte, estamos cá por isso. É por isso que já estamos, exatamente. Já me deram agora, há exatamente uma hora, também um atleta teu, teve-me a dar uma boa pancada nas pernas também, mas para recuperar. Pronto, e acho que podíamos começar mesmo por vos pedir a vocês os dois uma pequena introdução, se calhar em primeiro lugar, da ONTRI e da sua gente e do vosso papel também nestes anos. Sérgio, se calhar podemos começar por ti. Muito bem, o projeto ONTRI é um projeto relativamente recente, recente da forma como se constituiu e quando se constituiu no final de 2017 e que efetivamente iniciou a sua atividade em pleno em 2018, portanto festejámos ainda o ano passado aqui em setembro apenas 5 anos. Mas na prática o projeto ONTRI acabou por ser uma extensão daquilo que tem vindo a ser a minha atividade profissional nos últimos 25 anos, em que durante os anos 90 fui praticando triatlo e treinador em part-time e acabei por inverter ali os papéis, portanto eu era treinador em part-time e lecionava em full-time e a partir de 2000, a partir dos Jogos Olímpicos de Sidney, acabei por inverter isso e iniciei portanto uma atividade como treinador a tempo inteiro e lecionar em part-time e fez com que eu efetivamente acompanhasse desde sempre atletas de alto rendimento, mas que também tivesse algumas expectativas em ter um projeto que pudesse, e fundamentalmente um projeto que pudesse criar oportunidade a jovens treinadores como é o caso do David e outros treinadores que colaboram com o projeto ONTRI, para que pudéssemos lançar um projeto para que os atletas amadores também pudessem tentar usufruir da maioria daquilo que são os conceitos, as metodologias e as nossas experiências também, que fomos desenvolvendo ao longo dos tempos com atletas profissionais e aplicá-las a atletas que também têm como prioridade a sua vida profissional, a sua vida familiar, mas que querem levar as coisas muito a sério do ponto de vista da sua preparação. E portanto nesta fase, digamos assim, já mais avançada da minha carreira como treinador, senti que efetivamente tinha aqui já as ferramentas suficientes e a motivação fundamentalmente para lançar um projeto deste âmbito em Portugal, e foi isso que aconteceu em 2018. E pronto, nós só temos ligação ao projeto mais recentemente, e até como pelo próprio nome indica, é um projeto inicialmente dedicado principalmente ao triátil. Como é que surgiu depois o trabalho também focado para o pessoal só da corrida? E nem só da corrida? Porque na verdade a Orntree tem aqui a modalidade de single sport, natação, ciclismo e corrida, não é? Sim, neste momento, em termos de estatísticos, digamos assim, cerca de 50-50. Os atletas que nós enquadramos, aproximadamente 50% são atletas que praticam só uma modalidade, na sua maioria corredores, alguns ciclistas também, e depois a outra metade são atletas daquilo que chamamos de multisport e que são essencialmente triatletas. Mas vamos lá, a corrida acaba por ser, e eu do ponto de vista pessoal, uma paixão que tenho há muito tempo, para além de ser um segmento que é o segmento decisivo no triátil, neste momento, nadar é muito importante, pedalar é muito importante, correr não é menos importante porque é normalmente o segmento em que nós temos que decidir a prova num triátil. E o que acontece é que os grandes triatletas têm decidido os grandes eventos, efetivamente, por uma qualidade superior a correr. Mas também porque a própria corrida, eu próprio que pratico também atletismo amador, como complemento à minha vida profissional e familiar, há muitos anos, e como forma de treinar triátil, quando era triatleta, é uma paixão muito grande, é daquilo que onde eu tenho, diria que é a modalidade, onde eu tenho investido mais tempo também do ponto de vista da investigação, tenho uma paixão particular naquilo que é o planeamento das maratonas, o ciclo da maratona. A maratona per si, portanto, já é, naquelas duas horas ou aquelas três horas de corrida, já são, efetivamente, ali uma aventura que deixa muita coisa por contar. No entanto, o processo e tudo aquilo que tem a ver com o ciclo de treino, aquela aproximação final, eu diria, e dos últimos quatro meses, a forma como a progressão pode ser controlada e pode ser executada, apaixona-me particularmente há muitos anos, apesar de eu ter só 16 ou 17 maratonas feitas, portanto, não sou daqueles que têm uma porrada de maratonas, mas, efetivamente, todo o processo, sempre que consegui construir um ciclo bem construído, ou que consegui levar um atleta a construir, tenho aqui, de facto, esta paixão especial pela maratona e, portanto, a corrida aparece naturalmente. Para já não falar que, do ponto de vista dos praticantes amadores, temos uma porcentagem ainda muito maior do que triatletas. O triatlo tem crescido, tem sido uma modalidade, de facto, que nos últimos anos têm dado muito nas vistas, mas continuamos a ter muitos mais corredores do que triatletas. Temos, é se calhar, menos corredores que procuram serviços de enquadramento técnico especializados do que triatletas. Eu diria que existe uma maior porcentagem de triatletas que recorrem a serviços especializados de treino do que de corredores. Há mais corredores que praticam a corrida informalmente do que triatletas. Até porque o conjunto dos três segmentos, a questão técnica, a questão dos equipamentos e dos materiais, acaba por requerer mais alguns cuidados que o correr pode não levar à busca de determinado tipo de enquadramento técnico. Sim, e pronto, é mesmo aqui isto que acabaste de mencionar. Eu acho que quem faz triatlo, não só o tempo que tem de despender, acaba, se calhar, por naturalmente levar a modalidade muito mais a sério do que alguém que corre e que consegue se calhar participar em provas e a fazer ali dois, três treinos por semana, enquanto que alguém que faz triatlo naturalmente acaba por ter que levar a modalidade muito mais a sério e a ter que se empenhar muito mais. e também só fazer referência mesmo a essa questão que mencionaste da maratona. O Vítor, como sabe, também, apesar de ser completamente amador, também é a minha paixão. E acho que o que me motiva na maratona é mesmo em que, enquanto que se eu estiver a treinar para provas de 10 quilómetros, se calhar consigo estar ali a encaixar uma por mês e a conseguir testar e apercebendo o que o treino faz surtir. Enquanto que com a maratona, isso já não é bem assim, não é? No máximo, se calhar consigo ali encaixar duas por ano e então o treino e a própria estratégia para a prova, não é? E o treino tem que ser muito mais estendido e não há tanta margem para erro. Tem que ser uma estruturação muito mais afinada. E acho que é mesmo, e até pegando se calhar aqui nesta estruturação de treino. Depois nós também gostávamos de ouvir o David e o seu historial aqui no Antrimas, ele está aqui com alguns problemas de ligação, mal ele consiga ligar. Voltamos novamente ao tema. Mas, se calhar pegando aqui nesta questão do treino e da estruturação de treino, e foi uma das razões sobre os testes que o Vítor ainda estava a falar há pouco, que fez na segunda. É sabido que os treinos, existem diversas zonas de treino, não é? De zona 1 à zona 5 ou até a zona 7, que zonas de treino há? Aqui focado principalmente na corrida, que zonas de treino há e qual é a sua importância em esquematizar um treino, quer seja para alguém que faz os 3 mil metros, como para alguém que está a treinar uma maratona? Qual é a relevância, que zonas de treino podemos aqui definir? E qual a sua relevância na estruturação do treino de um atleta? Se calhar, Luís, nos permites? Aproveitávamos para lançar aqui, se calhar, o David, então, que já apareceu aí novamente. Claro, claro. Desculpem, desculpem. Parece. Nos ecrãs. E, portanto, o David, que é o treinador que está connosco há mais tempo, como me disse ontem, formalmente iniciou a sua atividade em 2018. O David, começámos os nossos contactos em 2019 e começou efetivamente a colaborar no início de 2020. E, portanto, mas o David, melhor do que ninguém, saberá efetivamente. Passar aqui estes quatro anos, estes últimos quatro anos aqui convosco já. Sim, efetivamente o meu início, a minha participação com a ONTRI começou em 2020. Antes de 2020, eu acabava por estar enquadrado num projeto de triápio, num ginásio, onde eu trabalhei inicialmente. E, na altura, surgiu a oportunidade de ir até a Rimeor, de ir até o Laboratório ONTRI, na altura com esses atletas também, para fazer a mesma bateria de avaliações que vocês acabaram por fazer ali durante esta semana. E, nessa altura, conheci pessoalmente o Sérgio e a Anabela, que acabam por ser aqui os dois grandes mentores aqui deste projeto. E, felizmente, ao longo desse processo, concretizou-se aqui a minha colaboração aqui com a ONTRI. E, ao longo destes quatro anos, tem sido naturalmente um prazer ver a forma como o projeto cresceu. E, acima de tudo, para mim, enquanto um jovem treinador, acaba por ser também um prazer poder trabalhar aqui de forma próxima com o Sérgio, que acaba por ser aqui uma referência em termos nacionais, em tudo que tem a ver com a área e com a metodologia do treino. E, portanto, neste momento, acabo por ter aqui obrigações, essencialmente, tudo o que tem a ver com a questão do enquadramento técnico, tudo o que tem a ver com a parte mais técnica e do planeamento e acompanhamento dos nossos atletas. Mas, tu, a nível de historial e da parte técnica em si, tu começaste logo no triatlo? Não. Ou começaste já primeiro na corrida, ou assim? No ciclismo. No ciclismo. Sim, já ouvi dizer que tu és um monstro no ciclo. Não, nada, enganaram-te bem. Não, eu, quando era mais novo, sempre tive aqui um gosto especial pela área do treino. E eu lembro-me, quando era mais miúdo, nos verões, a ver aquelas etapas da volta à França. E, às vezes, no final de cada etapa, se calhar um bocadinho galvanizado também pelo que via, agarrava na minha BTT e lá ia eu, monta cima, monta baixo. E, portanto, sempre gostei muito também da prática de exercício físico. E também sempre tive um gosto especial pela questão do treino, pela fisiologia do treino. E na altura em que integrei também a licenciatura na área do desporto, naturalmente acabei por ficar um bocadinho mais próximo. Fui fazendo sempre os meus próprios planeamentos, os meus próprios ciclos de treino, quando preparava as minhas provas de ciclismo, naturalmente de uma forma completamente amadora e recreativa. E, portanto, esse bichinho foi ficando. Entretanto, integrei o mestrado em treino de alto rendimento, cursos de treinadores. E, felizmente, hoje em dia, aqui em colaboração com a UNTRI, consigo seguir aquilo que tem sido também a minha formação académica. E, portanto, comecei mais ligado ao ciclismo. Gosto muito de correr. Gosto muito de triálogo. Talvez se eu tivesse que selecionar destas três modalidades, se calhar a natação é aquela que, se calhar, não é a minha grande paixão, digamos assim. Mas, claramente, o ciclismo e a corrida acabam por ser aqui as minhas duas grandes paixões. E, portanto, tem sido um bocadinho por aí. E, pegando, se calhar, aqui nesta questão do treino, que estávamos ainda, na esquematização do treino, que estávamos ainda agora a falar, e fazendo aponte para os referidos testes que fizemos recentemente, eu, há pouco, estava, pronto, aqui a começar a perguntar, Eda, estes testes, um dos principais benefícios deste teste é que ajudam a definir zonas de treino para o atleta. E a nossa pergunta, então, ia no sentido de que zonas de treino existem, há metodologias que vão de Z1 a Z5, outras de Z1 a Z7, que zonas de treino existem e qual o seu significado, e, principalmente, qual é a importância destas zonas na esquematização do treino de um atleta de corrida, neste caso. E, desculpem, só completando aqui, eu sei que o Luís já deixou aqui uma panóplia de perguntas, também entender o porquê de, o comum atleta, e quando eu digo o comum atleta, já estou a falar de mim e do Luís, nós, até termos esta ligação com vocês, sempre ouvimos falar de Z1 a Z5. De onde é que vem, também, esta Z1 a Z7? Pronto, é também uma dúvida aqui que nos assalta a nossa mente. Bom, relativamente ali à questão da... Não sei, Sérgio, assumi eu, mas... Não, ataca aí, vamos complementando, vamos lá. Sim, relativamente aqui à questão das zonas de treino, no fundo, o teste lactato, tu fizeste um protocolo misto, fizeste um teste lactato integrado, também com um teste de O2 máximo. Principalmente este teste lactato tem como grande objetivo, acaba por nos ajudar a traçar aquilo que é o perfil metabólico do atleta, e ajuda-nos aqui a determinar aquilo que são as zonas de treino do atleta, com base nas concentrações do lactato, com base naquelas colheitas que são realizadas ao longo de todo o protocolo de teste, e qual a importância destas zonas de treino. As zonas, no fundo, acabam por ser a nossa ferramenta que nos permite modelar aquilo que é a intensidade do treino do atleta. Portanto, repara, tu treinares para uma maratona, não é a mesma coisa que treinares para uma prova de 10 mil, ou para uma prova de 5 mil. Da mesma forma que tu correres a 4.30, não é a mesma coisa que correres a 4.00 ou a 3.55. O que acontece, acontecem diferentes reações químicas dentro do nosso organismo, no espectro das várias velocidades que existem, e o objetivo deste teste de lactato é efetivamente determinar as zonas de treino, segmentar esses intervalos de ritmo em pequenas zonas, no sentido de nos permitir, com segurança, planear um determinado ritmo de treino para aquele atleta, sabendo com segurança qual é a via metabólica que aquele atleta está realmente a desenvolver. E, portanto, acaba por ser um bocadinho por aí esta importância das zonas de treino, dar-nos segurança, de certa forma, para sabermos modelar a intensidade do treino em função, naturalmente, da distância para a qual nos estamos a preparar. E, portanto, existem vários modelos de zonas de treino, existem autores que propõem um modelo de 5 zonas, existem autores que propõem modelos de 7 zonas, estes modelos de 7 zonas acabam por nos permitir, ou eles adicionam ali a chamada zona 6 e zona 7, que acaba por estar muito direcionada para aquilo que são os estímulos neuromusculares, estímulos anaeróbicos, e, portanto, permite-nos segmentar também esses intervalos de estímulos, que acaba por ser importante quando necessitamos de desenvolver determinados estímulos neuromusculares, determinadas velocidades máximas, e daí também haver aqui este espectro que vai, em alguns autores que vai até às 7 zonas, e que acaba por ser também aquele modelo que nós adotamos. sabendo que, na realidade, em contexto laboratorial, nós apenas conseguimos determinar 3 zonas, na prática, zona 1, zona 2 e zona 3, e que acabam por ter aqui uma fronteira, ou acabam por ser aqui identificadas através dos vários lineares, que também já vamos certamente falar a seguir, e, portanto, acaba por ser um bocadinho essa a importância do porquê de ser importante de treinarmos com zonas de treino. Sim, sim, Sérgio, na prática, e se quiserem complementar aqui um bocadinho a informação do David, o nome que se dá às zonas, ou até mesmo a quantidade de zonas, diria, acaba por ser extremamente variável em função daquilo que possa ser a utilização que lhe damos. Vocês, se fizerem uma busca em relação àquilo que são as zonas de treino, de facto existe um universo e uma panóplia gigantesca. Mais, nada nos obriga a chamar-lhe zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, podíamos chamar-lhe zona verde, zona azul, zona laranja, ou podíamos chamar zona rápida, zona lenta, zona média, zona muito rápida, ou zona muito lenta. Enfim, podíamos efetivamente... O que interessa destacar, na minha opinião, é efetivamente aquilo que existe entre o paralismo que deve existir, entre aquilo que é a fisiologia, e aquilo que é as zonas de treino que se utiliza. Na prática, é aquilo que nós fazemos. Nós, do ponto de vista das modalidades de resistência, seja a correr, a nadar ou a atalar, o que queremos é definir três zonas metabólicas prioritárias. E com essas três zonas metabólicas prioritárias, podermos então, em função do perfil do atleta e do objetivo de preparação, ou do momento da temporada, podermos então modelar a carga em função disso. Essas três zonas prioritárias que nós definimos com rigor para o Vítor durante a avaliação dele, que acabam por ser o primeiro limiar, que pode ser um limiar de lactato ou um limiar ventilatório, nós definimos um limiar de lactato através do teste de lactato, que chamamos, portanto, o LT1 ou o limiar aeróbio, um segundo limiar de lactato, o LT2, ou o limiar anaeróbio, ou que fosse um limiar ventilatório que tenha alguma proximidade, mas que não é igual, que seria o nosso VT2, e depois o VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio. Com estes três grandes marcadores metabólicos, nós conseguimos modelar a carga toda e perceber, efetivamente, o que temos que fazer e como temos que o fazer. O LT1, ou o primeiro limiar, acaba por ser aquela intensidade em que a maioria dos quilómetros para desenvolver a base de treino aeróbio são desenvolvidos. É nessa intensidade, seja de frequência cardíaca, seja de potência, seja de ritmos, se for baseado pelo ritmo, em que aí é que é desenvolvido. E sabemos que tudo o que acontecer abaixo deste primeiro limiar acaba por ser um trabalho regenerativo. E aparece-nos a zona 1, digamos assim, que são os aquecimentos, que são os intervalos, que são os treinos de recuperação, são as pausas ativas entre as repetições e aí trabalhos-nos na zona 1. O primeiro limiar, o tal LT1, é a nossa zona 2. Entre a zona 2 e a zona 4, e já consideramos que a zona 4 é o segundo limiar, o limiar anaeróbio, aparece aqui um aeróbio intensivo, que acaba por ser a zona 3, que não é uma intensidade particularmente trabalhada pelo método que nós utilizamos e que é o método polarizado em termos de planeamento do treino, e já lá vamos, portanto, falar um bocadinho sobre este método polarizado. Mas temos então esta zona 3, deste aeróbio intensivo, e depois então o limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio, que é outro marcador essencial para tudo o que sejam corredores de meio fundo e fundo, ou de longa distância no triáculo, e que efetivamente é um dos marcadores prioritários. Esta, a zona 4. A seguir, temos a nossa zona 5, que acaba por ser a zona do VO2 máximo, que definimos também, e que a única forma que temos, de forma rigorosa, de definir o VO2 máximo, é através de um teste ventilatório. Pode-se fazer tentando retirar de um teste de lactato, ou de um teste de terreno, mas a única forma, efetivamente, precisa de o fazer é através de um teste ventilatório, e foi o que fizemos com o Vitor, com o Vitor também, e conseguimos rigorosamente definir onde é que estava o VO2 máximo dele. Tudo o que acontece acima do VO2 máximo, entramos no campo do anaeróbio. Quando entramos no campo do anaeróbio, da zona 6 ou da zona 7, entramos em territórios que podem ser mais ou menos valorizados, mais ou menos prioritários, de acordo com o momento da temporada, com o perfil do atleta, ou com a competição que o atleta prepara. A prioridade do Vitor, tem sido essencialmente competir competições entre 5 mil e meia maratona, muito pelo 10 mil, e, portanto, anda muito por aí. Mas se, de repente, o Vitor decidisse converter-se a corredor de 800 metros e de 1.500 metros, aquilo que teria que ser a prioridade de trabalho dele seria completamente diferente daquilo que, efetivamente, é a prioridade atual. A prioridade, neste momento, em termos metabólicos, no Vitor é muito mais desenvolver a zona 4 e a zona 5, trabalharmos muito aquilo que é o linear anaeróbio e o VO2 máximo dele. Para competições de 5 mil, 10 mil e meia maratona, fazem, efetivamente, todo o sentido e a diferença. No entanto, quando entramos em distâncias curtas como os 800 metros, em que estamos a falar de durações que já vão após 2 minutos, ou que vamos para os 1.500 metros e falamos 3 minutos e 30 a 4 minutos, tudo o que tem a ver com a tolerância látnica acaba por ter uma importância muito maior, a dita zona 6. E por isso é que nós sentimos necessidade, ao contrário de algumas nomenclaturas que se limitam apenas a 5 zonas, e porque, efetivamente, também sentimos a necessidade de desenvolver a velocidade de base e a estimulação neuromuscular com a zona 7, com estímulos muito curtos e rápidos. E, quando é necessário, a própria tolerância látnica, e indo agora ao caso dos triatletas. Nos atletas de longa distância, nós não tocamos praticamente na zona 6, ou não tocamos mesmo. Se lá tocarmos, é porque os atletas abusaram em determinados ritmos ou em determinadas intensidades, mas não era procurado. Mas, por exemplo, para triatletas que competem na distância sprint ou olímpica, e, portanto, os triatletas que andam na qualificação olímpica, que também treinamos atletas com esse perfil, já a tolerância lática acaba por ter importância. Porque, na resposta, há ataques. Em momentos da prova, onde, efetivamente, se define subidas no ciclismo muito fortes, ou ataques à primeira boia, para poder acompanhar o grupo os primeiros 2 ou 3 minutos, existem, efetivamente, picos de lactato em que, se o atleta não tiver treinado a tolerar e a remover e a recuperar disso para seguir em prova, o que vai acontecer é que ele vai perder o grupo, vai descolar, não vai conseguir manter aquela intensidade e, por exemplo, esse atleta tem uma importância muito grande de ter uma tolerância lática elevada. E, portanto, passando aqui um pouquinho todas as zonas, esta acaba por ser a explicação de porquê que utilizamos estas sete zonas, mas também dizer que, fundamentalmente, elas estão baseadas naquilo que são os marcadores metabólicos prioritários, os três que falámos e tudo o que acontece antes do primeiro, entre o primeiro e o segundo marcador metabólico e acima do terceiro que é o VO2 máximo é que depois definem o nosso plano de ação quando aplicamos a carga e quando planeamos para os atletas. Acabaste de referir aí um tópico extremamente interessante e que até ia de encontro a uma pergunta que tínhamos aqui alinhada relativamente às zonas. Curiosamente, referiste aí os exemplos de atletas de resistência como no caso do Vítor, por exemplo, de meia-maratona ou até de maratona e pessoal dos 800. e uma das coisas que queríamos perceber aqui é mesmo a diferença de porcentagem de trabalho nas diferentes zonas de acordo com o perfil do atleta e nós, curiosamente, aqui dos convidados que já tivemos aqui no podcast já tivemos pessoal da maratona como o Samuel Barata que se calhar faz para aí 80% do trabalho em zona 2 e já tivemos aqui a Cátia Azevedo dos 400 metros que até foi um soundbite que gravámos dela que ela a nível de corrida contínua não faz quase nada ela disse que não se lembra da última vez que correu mais de 10 km ou seja, o trabalho que ela faz ela disse que nunca correu 10 km só que o máximo corre é a sua 8 o trabalho que ela faz acaba por ser regra geral com muito mais intensidade por isso de acordo com o perfil do atleta e fazendo aqui a polarização entre pessoal da resistência 10 km ou mesmo maratona e pessoal dos 1500 800 400 há aqui diferenças nas zonas a nível de porcentagem em que eles trabalham grande e se formos a um extremo por exemplo dos velocistas esses então não só detestam correr mas ainda por cima é contraproducente portanto não faz qualquer sentido quem quer correr à velocidade máxima 10 segundos andar a dar voltas ao campo a fazer séries como o Vitor faz portanto isso era estar a estragar completamente o trabalho e a tirar a velocidade toda que outros tipos de tarefas tentaria trazer mas efetivamente aquilo que são não só os atletas das ciências mais curtas podem vir a tocar em zonas que nem sequer faz sentido os maratonistas tocarem e portanto os maratonistas não trabalham exceto se eles tiverem alguma necessidade especial mas as tarefas de tolerância lática pura no maratonista não é trabalhado tem muito mais a ver com eficiência tem muito mais a ver com economia e com a capacidade de manter uma determinada velocidade ou uma determinada intensidade durante duas horas ou durante duas horas e meia esse é o jogo da maratona com as questões energéticas que são implicadas sabendo que os esforços mais curtos não têm limitações energéticas enquanto que aquilo que é o grande limitador nas competições de longa distância é a energia e se formos então ao exagero daquilo que são os Iron Manos por exemplo um dos atletas que estão em atividade há oito horas onde tudo tem a ver com a energia a partir do momento que ela esgota já não é mais possível manter aquele ritmo quem vai correr dois minutos não é com certeza nos oitocentos metros ou vai correr 45 segundos num 400 ou 47 ou 50 ou 55 naturalmente que não será do ponto de vista da reserva energética que está a chave onde está a chave é na utilização energética por aquele período de tempo que tem em causa a competição onde vai competir e portanto para te responder efetivamente as percentagens são completamente diferentes enquanto um atleta do perfil do Vítor é perfeitamente normal trabalhar 10 a 15% por exemplo quando ele está num período que está a desenvolver o limiar anaeróbia a dita zona 4 ele trabalha 10 a 15% do volume total da semana dele nessas intensidades e vamos aqui arranjar um número redondo que é extremamente simples que é 100 km numa semana que o Vítor corra um volume que é relativamente baixo mas se formos para o Samuel já podemos de certeza aproximar isso para os 200 e para os 200 e tantos mas vamos lá para o Vítor 100 km se falamos de 10 a 15% estamos a falar de 10 a 15 km passados no limiar anaeróbio nessa semana para um atleta de 800 metros é um disparate total não faz qualquer sentido para já os volumes são muito mais baixos usa um atleta de 400 metros não precisa com certeza correr 100 km por semana nem deve e as porcentagens a que vai correr já vai recorrer às ditas zonas 6 zonas 7 VO2 máximo também mas não vai trabalhar as zonas abaixo para que um atleta que está em atividade de 2 minutos vai ter que desenvolver o limiar anaeróbio que é um marcador metabólico típico para esforços de uma hora e que tem a ver muito com a economia e com a utilização energética naquelas intensidades portanto são mundos completamente diferentes a nível da corrida no triatlo não existe no triatlo os triatlos mais curtos que existem têm uma duração de 16 a 20 minutos é o mais curto que existe a estafeta mista por exemplo na qual agora Portugal até se qualificou para os Jogos Olímpicos recentemente cada elemento da estafeta vai realizar um esforço aproximadamente de 18 minutos e portanto o próprio perfil do atleta é um bocadinho diferente mas mesmo assim não é assim tão diferente aquilo que nós constatamos nas estafetas é que os melhores atletas das estafetas nos 18 minutos são também os melhores do mundo nos distâncias sprint que demoram entre 50 e 60 minutos que por sua vez são também os melhores para uma hora e 45 ou uma hora e 50 de esforço que é a distância dita estándar do Olímpico e que já conseguem também por vezes em alguns casos excepcionais serem também os melhores até à distância de Alfa Ironman ou até Ironman e portanto o esforço é curto mas não é assim tão curto continuamos com o esforço aeróbio 18 minutos é um esforço aeróbico que recorre percentualmente um pouquinho mais ao VO2 máximo ou bastante mais ao VO2 máximo à dita zona 5 mas continua a ser um esforço aeróbico porque são 18 minutos estamos a falar de uma duração superior a uma corrida de 5 mil metros e portanto nunca é assim tão curto falando aqui por acaso nós estávamos a pensar fazer já outra questão mas veio-me aqui uma coisa à cabeça isto relacionado com o volume de treino e com a carga de treino e se calhar até deixo esta pergunta um pouquinho mais para o David foi algo que eu sempre te quis perguntar porque digamos que faz parte da base de um atleta que começa a correr depois evolui começa a ganhar o gosto da corrida e começa a fazer algumas séries e começa a criar aquele esquema de um ou dois dias de séries por semana o resto mais ou menos é corrida contínua e o santo dia do treino longo ao sábado ou ao domingo o que me pareceu desde que tu estás a trabalhar comigo é que tu acabas por abolir esta noção de treino longo do teu esquema eu sei que no fundo não porque temos aquele treino de treino de uma hora e vinte ou então mesmo as séries em zona quatro às vezes aquilo é um porradão de quilómetros que eu levo ali mas tu acabas sempre por abolir esta questão mesmo a treinar para uma meia maratona acabas sempre por abolir aqui o treino longo certo sim e não muito muito pelo teu perfil enquanto atleta isto é ok nós temos atletas que fazem meias maratonas em uma hora e trinta em uma hora e quarenta e cinco em duas horas eu aqui olho essencialmente para o tempo de esforço repara tu competes uma meia maratona aproximadamente para uma hora e dez e portanto na minha opinião acaba por não se justificar treinos de uma hora e meia treinos de uma hora e quarenta na minha opinião tu não vais retirar real a partir desse tipo de trabalhos e portanto nós com trabalhos que repara tu fizeste e quando estamos desculpa só a interromper David quando estamos a dizer treinos de uma hora e meia ou uma hora e quarenta de corrida contínua até pode haver treinos estruturados com essa duração sim treinos estruturados com essa duração sim e portanto em função do tempo previsto para o Victor concretizar aquela meia maratona meia maratona é um exemplo não se justifica e não vais tirar real partida em fazer treinos altamente longos e na realidade aquilo que nós temos feito ou aquilo que fizemos no início quando começámos a trabalhar contigo claramente identificámos que tu em termos de volume de treino para um atleta do teu perfil treinavas pouco tu treinavas ali uma média de 80 km por semana ainda por cima um atleta que não tem especial propensão a lesões tu próprio admitiste que pouco pouco te lesionas e portanto nós o que fizemos foi desde logo aumentar o teu volume de treino tiveste semanas de 130 eu diria que neste momento andamos ali muito numa média de 120 km aproximadamente e portanto o que nós fizemos foi aumentar o número de unidades de treino para conseguir crescer nomeadamente os bidiares que começámos também a encaixar para conseguir crescer nesse volume semanal agora não considero que tenhas necessidade de fazer aquelas tiradas longas porque vais lá está é um bocadinho aquilo que o Sérgio dizia vais acabar por perder alguma velocidade ainda por cima estando tu a preparar meias maratonas mas também muito focado nas provas de 10 mil e portanto ia te comentar que tu se não me engano na semana passada tu fizeste um treino de uma hora e 5 uma hora e 10 a questão é que em função dos ritmos a que tu corres neste momento tu numa hora e 10 fazes quase um treino de 18 ou 19 quilômetros portanto em termos de quilometragem não é um treino assim tão curto quanto isso e portanto é muito mais olhar aqui para a duração que está prevista do esforço do que propriamente para a quilometragem isto tendo em conta o perfil que tu tens neste momento em quanto atleta e os ritmos a que tu corres neste momento isso inclusive complementando também se forem ao exemplo dos maratonistas da elite e vamos aos elitíssimos os atletas correm de 2 a 10 para baixo quantos treinos é que eles fazem superiores às 2 horas pouquíssimos porque efetivamente 2 horas para eles é praticamente o tempo de competição e aos ritmos é que eles conseguem realizar um progressivo acabam por conseguir treinos de 2 horas em 2 horas são 30 e muitos quilómetros não é? para um atleta qualquer um atleta que tenha como alvo correr maratona em 3 horas bem quando ele corre 2 horas ainda ficou ali nem sequer se calhar aos 2 terços do percurso e não conseguiu mais mas os atletas da elite não têm necessidade de estar a enfiar com treinos de 2 horas e 30 2 horas e 40 2 horas e 50 de certeza que não não vale a pena a minha questão é por exemplo se um atleta tiver como alvo correr em 3 horas e 30 eu acho que é um bocadinho curto se ele não tiver realizado alguns treinos se calhar a tocar nas 2 horas e 30 ou nas 2 horas e 40 e mesmo assim o que acontece é que se ele só correr até às 2 horas e 30 tudo o que acontecer das 2 horas e 30 até cortar a meta até às 3 horas e 30 entrou no domínio da descoberta e da novidade no dia da prova passou por alguma coisa na competição pela qual ele nunca tinha passado os atletas da elite não os atletas da elite quando terminam entre o quilómetro 30 e o quilómetro 36 3 pouco por quilómetro um determinado progressivo perto do ritmo de competição entraram ali praticamente a fechar uma maratona quantos não são que quando têm alguns progressivos ultrapassam os 35 ou os 36 ou os 37 quilómetros mas aquilo não durou 2 horas portanto isto tem a ver precisamente com isso tenha certeza que quando agora voltares a ter nos seus objetivos uma maratona naturalmente que este vai baralhar e dar de novo não é? sim claro por exemplo o Macheco entretanto fui aqui ver uns treinos do Samuel Barata antes de Valência e aqui o treino mais longo dele foi 38 quilómetros em 2 horas e 4 ele depois fez a maratona em 2 horas e 7 por isso o treino mais longo dele foi a duração da prova ele estava preparado para aquela duração eu debati isto com o Sérgio há umas semanas atrás até porque eu tive um atleta que está a preparar uma maratona os ritmos são manifestamente diferentes dos ritmos do Vitor e que me perguntava então mas não vou fazer nenhum treino longo de 35 quilómetros quase como se estivesse escrito num livro que temos que fazer treinos de 30 e 35 quilómetros mas ele perguntava mas eu não vou fazer nenhum treino de 35 quilómetros efetivamente tu poderias fazer mas a questão é que aos ritmos a que tu corres eu posso planear um treino de 35 quilómetros significa planear-te uma corrida de 3 horas significa tu correus durante 3 horas ou 3 horas e 10 ou 3 horas e 15 e só fizeste 35 quilómetros e portanto no fundo é colocar numa balança ok será que faz sentido eu expulmo a este volume e a esta quantidade de horas a correr porque se fosse 3 horas de bicicleta era uma coisa 3 horas a correr é violento para perceber portanto é um jogo que temos que fazer também um bocadinho neste sentido e que vai depender muito da velocidade com que os atletas correm e que no fundo vai ditar aqui a duração do treino agora estou um bocadinho sem palavras vocês de uma pergunta simples deram demasiada informação super interessante eu vou introduzir então também mais uma pergunta que é quase uma piada tendo em conta aquilo que honestamente se formos a uma feed do youtube e com atletas profissionais a falarem ou ex-atletas profissionais que agora é tudo corram lento corram lento corram lento corram lento e não estou a dizer que eles estão errados estão totalmente certos até contra mim falo que eu era um atleta e o David sabe bem que os meus treinos lentos eram 4 minutos ao quilómetro ou ainda mais ainda mais rápidos a não ser quando ias correr comigo é obrigatoriamente a não ser quando ias correr com o Lys e era um bocadinho mais lento mas algo que começa a fazer confusão é e deixo-vos esta pergunta a zona 3 devia ser abolida do dicionário parece que não se fala da zona 3 é treinar em zona 1 treinar em zona 2 treinar em zona 4 e treinar em zona 5 fora o tema anterior da questão da zona 6 e zona 7 o que é que vocês têm a dizer sobre este tema? vamos lá a zona 3 não pode nem deve ser abolida e nós utilizamos muito a zona 3 da seguinte forma ao início da temporada quando estamos ainda nas fases preparatórias antes de tocarmos na zona 4 até gostamos de introduzir uns fartleks uns determinados tipos de trabalhos que tocam na zona 3 para haver ali uma adaptação cardiovascular àquilo que vai ser depois o desafio da zona 4 que aparece a seguir depois também porque temos muitos atletas que competem em distância longa na verdade quem compete na maratona quem compete na distância 70.3 no triatlo compete muito na zona 3 e quer sequer quer não nós temos que preparar o organismo seja do ponto de vista mecânico muscular seja do ponto de vista metabólico para estar pronto para aquilo que é o ritmo competitivo quando falavam há pouco do Samuel que correu aquelas 2 horas e 4 38 km eu tenho a certeza que ele correu muito na zona 3 quando foi na parte final do treino tem que ter estado lá e provavelmente até tocou no limiar anaeróbio dele se calhar na parte final não sei qual era exatamente o tipo de trabalho mas a zona 3 acaba por aparecer depois novamente para os atletas de longa distância quando efetivamente já estamos próximos do período competitivo e a competição requer a utilização dessa mesma zona 3 o que não se quer e daí portanto vulgarizou-se um bocadinho de forma errada também é que maior parte dos treinos sejam feitos zona 3 eu faço parte da daquilo que eu digo a brincar da velharia a correr e a velharia gosta é de correr em zona 3 porque os treinadores se lhes disserem que é para correr em zona 1 zona 2 dizem que é muito rápido muito lento mas depois quando lhes metem umas pauladas de zona 4 e de zona 5 então que é preciso correr de pulmão na boca com a zona 5 detestam é muito rápido então onde gostam efetivamente é e se calhar não estão errados do ponto de vista daquilo que é a curtição do treino que é juntar o grupo começam a rolar a aquecer e depois aquilo começa ali é entrar naquele ritmezinho que não é carne nem é peixe portanto aquilo nem é lento nem é zona 2 já estão claramente a queimar mas também não é rápido é ali aquele aeróbio intensivo é que é o confortável desconfortável e que dá para se picarem uns aos outros o que é que acontece se nós recorrermos de forma demasiada frequente a este tipo de treino é que estagnamos estamos sempre a correr a mesma coisa nunca estamos a correr muito mal mas também nunca estamos a correr muito bem a nossa forma desportiva acaba por estagnar e ser sempre a mesma portanto são os tais corredores que conseguem competir o ano todo no calendário desportivo a realizar sempre 45 minutos em todas as provas 10 mil mas depois se tiverem que fazer uma prova de 10 mil abaixo de 40 acham que é muito rápido e que aquilo não conseguem correr abaixo de 4 por quilómetro quando na verdade nós defendemos uma alternância da carga que permita a determinado momento os atletas sentirem-se particularmente desconfortáveis e até se calhar têm dificuldade em correr nos tais 45 mas quando estiverem na forma desportiva deles têm que conseguir correr 6, 7, 8 minutos mais rápido do que isso e correrem a velocidade muito superiores e por isso é que a zona 3 é importante para determinado perfil de atleta mas não pode ser utilizada de forma abusiva sob forma de entrarmos naquele teto em que há uma estagnação da forma desportiva se nós nunca estimularmos níveis superiores à zona 3 mas quando estimulamos níveis superiores à zona 3 também para recuperar desse estímulo temos que correr abaixo da zona 3 temos que correr à zona 2 e por isso é que se chama treino polarizado ou corremos num polo em que estamos a desenvolver alguma coisa e aquilo tem um determinado objetivo que é o polo rápido ou estamos num outro polo que é um polo mais lento em que estamos ou a regenerar ou a construir a base aeróbica estamos sempre no meio estamos sempre na mesma isto liga-se exatamente à conversa anterior desculpa interromper David é que se calhar era isso que ias mencionar que é basicamente uma treina anteriormente de zona 3 para cima certo David? sim não só havia ali algumas particularidades no teu treino e que tem a ver direto mas já lá vou deixa-me só que é para não perder aqui o fio condutor porque o Luís abordou aqui um tema pertinente o treino lento treino lento treino lento para competir rápido portanto é uma expressão que se usa muito e que naturalmente tem tudo a ver com aquilo que o Sérgio mencionou mas a maior parte dos atletas não consegue perceber se calhar qual é a fundamentação fisiológica que está por trás disto e isto é um tema extremamente interessante e que quem tem trabalhado muito que é o que o Sérgio diz que é o mestre da zona 2 é o Inigo Samilan o Inigo Samilan que é está ligado ao ciclismo ele é o treinador penso que é neste momento ainda o atual treinador do Pogacá não sei se conhecem mas é provavelmente um dos melhores ciclistas da atualidade neste momento e que ele explica ali um bocadinho o porquê e qual é a importância desta zona 2 para além de promover ali determinados aspectos relacionados com a regeneração do treino muito mais da zona 1 até do que a própria zona 2 mas tem muito a ver com reparem nós quando estamos em zona 4 e aqui especialmente ali a partir da zona 4 zona 3 também mas especialmente ali a partir da zona 4 zona 5 existe aqui uma grande ativação daquilo que são chamadas as fibras tipo 2 são as fibras as fibras rápidas as fibras responsáveis por mecanismos de contração mais rápidas mais fortes mais potentes e são também estas fibras que são especialmente responsáveis por gerarem o tal lactato e são estas fibras tipo 2 no entanto são também as fibras tipo 1 são as fibras oxidativas as fibras de contração mais lenta mas mais prolongada no tempo são também essas fibras tipo 1 que são responsáveis por pegar nesse lactato e há até uma nota no teste lactato do Vítor que fala sobre isso são estas fibras que são responsáveis por pegar nesse lactato retirá-lo ali da corrente sanguínea de certa forma e reconverter novamente esse lactato em energia e como é que nós estimulamos mais fibras tipo 1 correndo em zona 1 e zona 2 fazendo trabalhos de base o que significa que então se eu tiver mais fibras tipo 1 se eu conseguir desenvolver esta capacidade de agarrar o lactato e reconvertê-lo novamente em energia é bom é sinal que naqueles momentos em que a intensidade é muito elevada e que a concentração de lactato é também muito elevada eu por outro lado também vou ter uma maior capacidade de usar esse lactato como uma fonte de energia existe ainda o mito cada vez menos na minha opinião mas existe ainda o mito de que o lactato é uma coisa má e de que o lactato é o causador daquela sensação de acidose muscular quando na realidade não é o lactato é uma coisa boa o lactato pode efetivamente ser e surgir aqui como uma fonte de energia e portanto daí essa importância do desenvolvimento da zona 2 que naturalmente depois quando estivermos naquelas zonas de intensidade mais elevadas terá frutos e é um bocadinho nesse sentido e complementando complementando ainda a questão do treinar lento treinar em zonas baixas atenção que o treinar lento e treinar em zonas baixas é tudo relativo e dando dois exemplos um que o David já deu que tem a ver com o tal ciclista esloveno que se considera dos melhores do mundo a zona 2 dele onde ele efetivamente realiza grande porcentagem do treino dele acaba por estar acima dos 300 watts em termos de potência e portanto quem pedala sabe do que eu estou a falar consegue pedalar acima de 300 watts durante horas haja bananas gel barras e água e vai até ao fim do mundo em relação a ti por exemplo é um bocadinho igual nós iniciamos o teu teste ali com um ritmo de 437 em que concentraste 0,9 milimoles repouso depois passámos para 417 mantivemos 0,9 milimoles não mexeu a 400 estavas a 1 milimole e tu só efetivamente fizeste a transposição do teu primeiro limiar em que a 345 então concentraste um ponto de 3 algures ali pelo meio e que foi a 355 é que efetivamente transpuseste o teu primeiro limiar o que é que quer dizer isto? tu consegues correr a 4 por quilómetro com 1 milimole 1 milimole é uma concentração de repouso e portanto é que eu digo que é muito relativo vale o que vale tu corres a 4 por quilómetro abaixo ligeiramente abaixo e quase que ali a chegar ao teu primeiro limiar para a maioria dos atletas 4 por quilómetro é rápido e se estivesse aqui o Samuel e fizesse o mesmo tempo no mesmo teste muito provavelmente para o Samuel tinha que ser 30 segundos por quilómetro mais rápido o mesmo perfil metabólico mas acontecia tudo 30 segundos por quilómetro mais rápido e para outros atletas ainda mais eficientes e portanto dizer que atenção correr lento mas o correr lento é porque se for um atleta que não tem determinados recursos efetivamente acabamos por estipular ritmos que são bastante lentos e intensidades lentas mas para atletas que estão bem treinados que são altamente eficientes e que já têm alguma qualidade o treinar numa zona baixa não quer dizer com isso que não seja até relativamente intenso para a maioria dos outros atletas comparando uns com os outros deixa-me só agora complementar porque o Vítor também tinha abordado esta questão que eu lhe fui dando muitas vezes na cabeça por fazer os treinos lentos demasiado rápido e repara segundo o exemplo que o Sérgio está a dar efetivamente para ti em termos metabólicos correres a 4.30 em termos metabólicos é praticamente a mesma coisa do que estás a correr a 4.00 então mas eu pergunto-te assim correres uma hora a 4.30 é a mesma coisa que correres a 4.00 não é em termos metabólicos se calhar é a mesma coisa mas em termos mecânicos o impacto que é gerado por esta diferença grande de velocidade não tem nada a ver portanto tu nunca vais recuperar da mesma forma se correres uma hora a 4.00 do que se correres a 4.30 se calhar em termos metabólicos não que vai fazer diferença nenhuma mas em termos mecânicos não tenho dúvidas nenhuma que vai fazer muita diferença daí eu insistir muito contigo se é lento é lento ver as montas como costumamos dizer eu hoje senti-me tão orgulhoso de mim próprio e corri a 4.40 bateu ali na zona 1 certinho fiquei tão orgulhoso normalmente até nos treinos lentes às vezes baixo um bocadinho do que tu me mandas e se calhar pegando mesmo Sérgio no que estavas a falar Sérgio e David nestes níveis de limiar do lactato aqui ao longo da nossa conversa já abordámos este tópico várias vezes mas o que é que significa em específico o LTE pronto a nível de limiar do lactato temos o LT1 temos o LT2 e depois ainda temos o nível acima de VO2 máximo a ideia que eu tenho a nível do limiar do lactato tem a ver com a acumulação de ácido lático que vai sendo acumulado nos músculos e a nível de VO2 máximo no nível já acima a quantidade máxima de oxigênio que consegue ser absorvida mas ajudem-nos a perceber o que é que mesmo a nível de alterações químicas que vão sendo promovidas promovidas no corpo o que é que significa o LT1 o LT2 e por fim o VO2 máximo também muito bem eu posso começar já pelo VO2 máximo que é justamente simples e vou fazer isto ao contrário o mais intenso o VO2 máximo é o que? acaba por ser o nível máximo que coincide com o máximo de oxigênio que nós conseguimos captar que nós conseguimos transportar que nós conseguimos metabolizar e que conseguimos utilizar e por isso é que para isto ser medido de forma rigorosa só através de um teste ventilatório é que se consegue efetivamente definir portanto este é o nosso consumo máximo de oxigênio sabendo que os níveis de esforço que um atleta consegue manter neste consumo máximo de oxigênio anda aproximadamente dependendo do nível de treino e da qualidade genética do atleta mas se arredondarmos aqui entre 5 e 8 minutos batemos e varremos aqui praticamente todos os atletas sabendo que os atletas muito bons como são por exemplo os atletas de 5 mil que correm via 12, 30 os recordes do mundo neste momento acabam por ser realizados 5 mil metros acabam por ser realizados a cerca de 95% do VO2 máximo o que quer dizer que eles correm 5 mil metros quase no VO2 máximo costuma-se dizer que a distância do atletismo que é o VO2 máximo puro acaba por ser 3 mil metros a obstáculos 8 minutos de esforço 7 minutos menos do que 8 minutos para os atletas que são mesmo muito bons mas são cerca de 8 minutos de esforço no mundo do atletismo portanto isto é o VO2 máximo o limiar o limiar anaeróbio ou o LT2 portanto que vem está um furo abaixo desse VO2 máximo acaba por ser o tal segundo limiar de lactato que pode ser também o segundo limiar ventilatório e que acaba por ser o momento em que existe equilíbrio entre a produção e é o teto máximo entre a produção e a remoção de lactato esforço esse que pode ser mantido por muito mais tempo do que o VO2 máximo aqui um atleta que esteja menos bem treinado conseguirá manter-se ali cerca de 30 minutos neste tal nível porque é pouco eficiente a remover mas um atleta que efetivamente seja muito eficiente a remover e a reutilizar já se pode manter no nível de esforço deste 150 e 60 minutos eu diria que um atleta de elite consegue correr uma meia maratona no limite máximo do seu limiar anaeróbico são 60 minutos para os atletas para os atletas de elite o Vítor se calhar corre um bocadinho mais devagar mais para a hora e 10 se calhar já recorre ali já tem que ser um bocadinho abaixo do limiar anaeróbico dele mas não muito mais porque estamos a falar de uma hora e 10 e portanto aqui efetivamente é quando existe o limite máximo entre o equilíbrio produção remoção de lactato se viermos um furo ainda abaixo acaba por ser o primeiro limiar de lactato e é aquele onde existe a primeira subida significativa de lactato como referência tendo aquilo que é o limite basal por exemplo o Vítor realizou os três primeiros patamares com concentrações similares eu tinha referido há pouco 0.9 0.9 1 e depois finalmente teve então uma subida de cerca de 30% já havia 3 milimoles para 1.3 e a partir daí continuámos sempre a subir conforme a velocidade foi aumentando ele continuou sempre a produzir e a subir e a produzir e a subir e efetivamente onde se detectou essa tal transição entre o nível basal e a primeira real subida foi entre os 4.00 e os 3.45 por quilómetro que foram os patamares os patamares seguintes sem que estávamos aqui com incrementos de 1 km por hora portanto esta forma explicada de forma relativamente simples acaba por ser os 3 marcadores patológicos de que já tínhamos falado que são o nosso guia para todos os trabalhos que possam acontecer acima abaixo ou pelo meio e já agora só mais chega que estávamos aqui a falar desta diferença entre o LT1 e o LT2 e referiste a meia maratona então eu acredito que para a distância da maratona pronto obviamente é o dobro da meia o ritmo estará ali algures entre o LT1 e o LT2 se calhar mais próximo do LT1 ou vai depender depois do próprio do próprio atleta é muito é muito LT1 sabendo que o ideal seria um atleta vamos lá o LT2 tem muito a ver com esgotamento da fonte energética que é o glicogênio sabendo que esse esgotamento do glicogênio e o glicogênio só existe ou na fibra musculosquelética ou no fígado é os únicos dois sítios onde conseguimos encontrá-lo e onde conseguimos esgotá-lo e utilizá-lo o ideal seria na aproximação estratégica um atleta estar fundamentalmente no seu LT2 ou ligeiramente acima quando estivesse na parte inicial da maratona e até à meia maratona e poder na segunda metade já recorrer mais a uma via metabólica de glicogênio de uma via metabólica de limiar anaeróbio e a partir daí tentar ir até à meta até esgotar para ter a certeza quando cortou a meta que foi ao melhor de si próprio e esgotou essa fonte energética por completo o que acontece com muitos atletas principalmente com os menos bem treinados e com os que do ponto de vista estratégico poderão eventualmente errar também na abordagem da primeira metade o que acontece normalmente é o contrário o que é que fazem são demasiado ambiciosos no início partem num consumo energético demasiado elevado esgotam a fonte energética a algures ali entre o quilómetro 25 e o quilómetro 30 portanto aquela história do muro aquilo não tem muro nenhum o muro que existe é uma limitação que nós temos de armazenamento de glicogênio que se abusarmos em demasia numa fase inicial da prova vamos esgotar a partir do momento que esgotamos não se passa nada não morre ninguém a única coisa que acontece é que temos que passar para a fonte metabólica abaixo já não temos glicogênio porque esgotamos o tanque o que é que nos resta gordura só que aquilo que é a decomposição das moléculas e a utilização da gordura como forma energética demora tremendamente mais tempo do que aquilo que é a utilização do glicogênio que é uma coisa muito mais imediata do ponto de vista energético então o que é que acontece íamos a rolar a 4 por quilómetro e de repente aquilo fez pum batemos no tal muro e começámos a rolar a 440 não há magia nenhuma nisto passámos por uma fonte energética rápida para outra que é mais lenta nessa mais lenta as coisas do mais lenta só temos é que abrandar e ir até à meta da melhor forma de conseguirmos e o que acontece efetivamente é que ou por motivos de pouco treino ou por motivos de abuso uma estratégia de corrida e de abuso efetivamente acontece este fenómeno em muitas pessoas é pá está ali uma barreira está ali um muro no quilómetro 30 pá que aquilo não é curiosamente nós também tentamos de alguma forma escrever para algumas revistas sob forma de artigos tentando partilhar um bocadinho da forma como fazemos as coisas ou sobre diferentes temas e curiosamente o último ativo que escrevemos para a ProRunners foi precisamente sobre isto sobre porquê e como evitar que exista uma quebra significativa entre aquilo que é a primeira metade da competição e a segunda metade da competição tentar identificar as razões pelas quais isso acontece e tentar sugerir algumas pistas para que isso não volte a acontecer não isso eu próprio já vivi isso na pele e já tive provas completamente opostas ainda até acho que cheguei a comentar com o David eu por exemplo a última maratona que fiz em Berlim foi exatamente o oposto eu sinto que fui até conservador demais por exemplo eu fiz a maratona acho que no final deu ali média de 4, 4, 0, 1 ao quilómetro mas os últimos quilómetros e a 3, 40 é reflexo ter tido uma metade de prova demasiado conservadora e já senti também o oposto as duas primeiras maratonas que eu fiz eu chegava ali aos 32 e a partir daí só me apreciava parar e o que demonstra bem independentemente das zonas que o atleta tem se a estratégia especialmente na primeira metade a estratégia de prova é fraca a partir daí é um sofrimento até ao fim mas se calhar aqui para terminar ainda este tópico do LT1 LT2 e VO2 max até vou fazer duas perguntas numa só por um lado o quão isto é uma componente genética e até que ponto se pode treinar obviamente pode-se treinar mas acredito que existe aqui um balizamento genético de pessoa para pessoa e por outro lado aqui uma pergunta mais prática a nível da elite e aqui indo já mais para o pessoal da resistência meia maratona e maratona o que é que pode ser considerado especialmente a nível de VO2 max se calhar é o que as pessoas mais conhecem o que é que pode ser considerado um nível elite um valor elite sendo obviamente e faço já aqui a ressalva que acredito que isto depende de muita coisa o VO2 max por si só não se traduz acredito em velocidade porque obviamente depois depende do quão eficiente o atleta vai ser a correr mas pronto é aqui estas duas perguntas o que é que é genético e treinado e de um ponto mais prático o que é que podemos considerar níveis elite destes valores David vamos lá sim bom quanto a seguir começando aqui pela segunda questão a questão dos valores considerados elite existem naturalmente um conjunto de tabelas que está ali tudo muito bem tabelado com determinados registros históricos e a verdade é que tudo o que sejam valores ali na casa dos 85 90 mililitros de oxigênio por quilograma minuto e nós aqui falamos aqui em termos relativos acaba por ser aqui valores considerados extremamente extremamente elevados tudo que anda ali na casa dos 80 a 90 já acaba por ser aqui valores considerados extremamente extremamente elevados muito mais elevados compartilhamento daquilo que é a população em geral no entanto e tu abordaste isso na tua questão a maior parte ou as melhores atletas do mundo e efetivamente ou normalmente acabam por ter aqui valores de VO2 máximo associados sempre muito elevados no entanto e um bocadinho também no seguimento daquilo que falamos até em tela há determinadas provas em que o VO2 máximo acaba por ser mais preponderante ou menos preponderante e pegando aqui no exemplo prático do Vitor o importante é nós sabermos relacionar estas duas métricas estes dois parâmetros metabólicos o VO2 máximo e o limiar anaeróbico isto porquê? tu podes ter dois atletas que têm rigorosamente o mesmo VO2 máximo no entanto dois atletas atleta A atleta B têm o mesmo VO2 máximo vão os dois competir em maratona à partida se tudo correr dentro daquilo que é a normalidade o atleta que vai conseguir melhor tempo há de ser o atleta que vai conseguir ter o seu próprio limiar anaeróbico o mais encostado possível ao seu VO2 máximo isto foi algo que nós identificámos aqui no caso do Vitor o Vitor tinha o limiar dele a 3.15 a chamada zona 4 e tinha o VO2 máximo ali 19 km por hora estamos a falar aqui de ritmos aproximados de 3.00 3.05 aproximadamente por quilômetro o que significa que o limiar anaeróbico do Vitor acaba de estar muito próximo do seu VO2 máximo e neste caso e tendo nós conseguido identificar esta questão o foco do planeamento do treino neste momento do Vitor tem que ser claramente fazer subir o teto fazer subir ainda mais o VO2 máximo dele no sentido de ganharmos esta margem para que efetivamente possamos voltar a aproximar o limiar anaeróbico Sérgio ias comentar alguma coisa? Não, não, não nada e portanto aproximar este limiar anaeróbico o mais próximo possível deste VO2 máximo e portanto é importante também fazer esta ressalva daquilo que é a relação entre o limiar anaeróbico e o VO2 máximo sabendo que o VO2 máximo acaba efetivamente por ter aqui uma preponderância genética grande mas é treinável como tudo efetivamente o VO2 máximo é treinável se me perguntares o que é que é mais fácil se calhar espelhar em termos de resultados e quantificar e de melhorias se calhar o limiar anaeróbico será mais fácil de desenvolver comparativamente a um VO2 máximo no entanto o VO2 máximo acaba por ter aqui uma relação também importante com a questão do peso e o Vitor também apresentou aqui um VO2 máximo relativo e elevado porque é um atleta que pesa pouco pesa 58.9 kg portanto é um atleta relativamente leve e portanto muitas das vezes passando pela questão da nutrição se fechares a boca no fundo aqui em linguagem calão acaba por ser também aqui uma maneira de fazer-se subir este teu VO2 máximo mas efetivamente o VO2 máximo é treinável apesar de ter aqui uma preponderância genética grande sim e se calhar fazendo a ponto o que estavas aí a dizer a nível de peso e ainda agora para um tópico até um bocadinho mais leve a nível de peso e afins quais é que vocês diriam e aqui tanto pode ser corrida como triátil porque eu acho que a experiência há de ser a mesma quais é que diriam que vocês diriam que são os principais erros cometidos por atleta já falámos aqui a nível de ritmos por vezes excessivos ou não se vocês conseguissem enumerar aqui um lote de erros que um atleta de pelotão digamos assim aqui no caso da corrida comete conseguiam enumerar alguns quer seja em treino quer em prova mas aqui o principal foco talvez seria no treino eu posso lançar aqui uma série de tópicos e o David vai lançar outros outros tantos pelo menos nos atletas amadores nós costumamos identificar existem diferentes perfis posso dizer que alguns pecam por querer treinar demais e depois acabam por não rentabilizar aquilo que fazem porque andam sempre em sobrecarga e o corpo deles não consegue assimilar e nós utilizamos muito este termo que é a diferença entre aquilo que é concretizar uma carga de treino e assimilar uma carga de treino e há atletas que treinam 15 horas por semana mas teriam perfeitamente capacidade de assimilar 20 ou 25 e há atletas que treinam 15 horas por semana e conseguem dizer mas eu faço eu faço eles fazem semana atrás de semana conseguem treinar 15 horas mas o corpo deles tem capacidade para assimilar 10 ou 12 e teriam que treinar menos para que o rendimento subisse os fatores normalmente que têm a ver com a assimilação da carga aprendem-se muito mais com aquilo que acontece fora do treino do que propriamente com aquilo que acontece no treino per si as horas de repouso aquilo que é a intensidade da vida pessoal fora do treino a alimentação e todo o trabalho complementar que se vai realizando em torno do treino principal que neste caso é a corrida é que acaba por ser e que vem ditar a capacidade de assimilação ou não um atleta que consiga todos os dias ir à cama 10 horas que se deita todos os dias às 22 e levanta-se às 8 é um atleta completamente diferente com uma capacidade de assimilação distinta quem se deita à meia-noite e levanta às 6 e portanto são dois atletas que podem efetivamente treinar a mesma carga mas depois a capacidade de assimilação da carga deles é diferente portanto há o perfil do atleta que efetivamente treina demais para aquilo que faz mas também há atleta que treina pouco existem atletas que efetivamente têm pouca noção e tem surgido um bocadinho porque a corrida felizmente e o triatlo também é uma moda existem pessoas que estão a preparar eventos que na minha opinião não condizem àquilo que é a real disponibilidade deles para treinar e portanto muita gente quer lançar-se desafios de Ironman quer lançar-se desafios de maratonas mas depois querem treinar 30 ou 40 km por semana e portanto eu digo-lhes sempre ao meu amigo mas você treina 30 ou 40 km por semana e depois quer num só dia numa manhã fazer aquilo que você faz ao longo habitualmente ao longo de uma semana isso não existe e portanto nós como usamos em termos de horas de treino em termos de quilometragem e damos aqui algumas guidelines aos atletas temos muitos atletas nos contactam mas vocês preparavam para este desafio assim e assim e quando vamos fazer o levantamento daquilo que é o background deles a real disponibilidade deles para treinar para descansar em função das horas de trabalho da família etc chegamos à conclusão que eles não têm a capacidade de treinar para aquilo tampouco então tentamos de alguma forma convencê-los e motivá-los para uma distância que seja mais adequada à realidade da vida deles em termos de corrida quem não conseguir correr entre 40 e 50 quilómetros por semana não deve pensar em distâncias acima de meia maratona e quem não conseguir correr entre 80 e 100 quilómetros por semana não deve na minha opinião pensar em distâncias de maratona este é o mínimo que nós de um modo geral que acaba por ser aproximadamente treinar por semana pelo menos o dobro daquilo que é o desafio para o qual nós nos estamos a preparar em termos de triatlo trabalhamos normalmente em termos de horas em que gostamos nos 70.3 que é uma prova que demora aproximadamente 5, 6 horas recomendar que os atletas treinem aproximadamente o dobro por semana que são 10, 12 horas e no Ironman gostamos que eles treinem pelo menos 15 horas por semana porque é um desafio no qual eles vão demorar 10 horas 11 horas 12 horas e portanto estes são os requisitos mínimos para poder treinar isto é um segundo erro digamos assim depois outro erro que eu identifico muito é a falta de trabalho complementar portanto correr dá prazer é o que gostamos de fazer estar ali a fazer exercíciozinhos exercício de força atletas que não atletas que às vezes já têm um passado desportivo e tem nos aparecido muita gente que vem do ginásio vem do crossfit e essas pessoas desenvolveram um gosto especial pela atividade indoor e esses até quase temos que os convencermos é para olha lá mas tu agora estás a preparar uma maratona já não precisas fazer crossfit 4 vezes por semana espera lá agora tens de correr mais portanto vamos lá tirar um bocado de horas de crossfit porque tu precisas dessas horas para correr 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 porque é o que te vai levar até à meta mas há muita gente que só quer correr e portanto uma simples sequência de alongamentos de trabalho de cor de reforço muscular e todo esse tipo de trabalho fundamental não só para potenciar a performance mas também para prevenir a lesão acaba por ser outro dos erros recorrentes dos atletas dos atletas amadores David cita aí mais dois ou três que te identifiques assim só entretanto só para fazer o mais chego e passo-te já a palavra David uma coisa Sérgio que referiste aí na maratona de pessoal que só treina 30 ou 40 km por semana outra coisa que a mim como atleta amador me afelige é que hoje em dia vê-se imenso pessoal que começou a correr ontem e daqui a três ou quatro meses já quero correr uma maratona e quase sem exceção ali pelo meio daqueles três meses lesionam-se e isso eu preciso depois acabam por não fazer maratona nenhuma e isto como disseste a corrida é uma moda e cada vez vê pessoal ali a maratona acaba por ser aquela distância se calhar mais chamativa e há pessoal que fez uma prova 10 km ontem e agora a próxima já vai ser a maratona sem ter quilómetros nenhum nas pernas David se calhar também podias comentar isso Sim repare é uma moda a corrida é uma moda mas é bom é bom para todos nós cabe-nos a nós enquanto treinadores ter esse papel de sensibilizar as pessoas essencialmente portanto é algo que procuramos fazê-lo sempre que somos abordados nesse sentido e de sensibilizá-los efetivamente para o desafio que aí vem e portanto acabamos por também tentar ter um papel importante nesse sentido dois ou três exemplos que até já abordámos a questão do tempo a mais na zona 3 regeneram em ritmos sempre demasiado elevados vocês falavam aqui da questão da da maratona em eventos de longa distância na minha opinião existem dois grandes fatores para que efetivamente apareça esse tal muro de que falam é a questão do pacing como vocês falaram aqui a questão da gestão do esforço e depois também tudo que tem a ver com a questão da nutrição a maior parte dos atletas amadores não ingerem as quantidades neste caso de hidratos de carbónica de nutrientes que efetivamente deveriam ingerir nem perto nem metade muitos deles daquilo que deveriam ingerir quando fazem uma maratona mais do que isso eles não isto também se treina portanto a ingestão daquele gel daquela barra tudo isto também se treina e a maior parte dos atletas não o treina não o faz durante os treinos porque se calhar porque a nutrição também não é barata e portanto aqueles desconfortos gástricos que vão aparecendo ali no dia da competição surgem porque efetivamente em termos gástricos não estamos habituados a absorver aquela quantidade eu faço uma preparação inteira se tomo um ou dois gays ou um de três meses eu chego ali da prova e quero tomar quatro ou cinco gays portanto tenho tudo para correr mal portanto não só não treinam a ingestão do gel como muitas vezes e o Sérgio martela-nos muito na cabeça nesse sentido também que é a própria ingestão desse gel deve ser feita em treino durante as séries durante os momentos de trabalho e nunca durante as pausas porque repara tu no dia da competição tu não vais parar para ingerir o gel se tu estás a correr a 3.30 vai sempre ser em esforço naturalmente se tu estás a correr a 3.30 tu vais ingerir o gel a 3.30 não vais parar cada vez que vais ingerir o gel deixa-me cá parar aqui um ou dois segundos para abrir o gel e portanto a capacidade que os atletas têm que desenvolver de assimilar esses nutrientes em esforços elevados e portanto esse acaba por ser também aqui um dos erros principais que nós identificamos e depois na minha opinião algo que também já abordei aqui com a questão do Vitor a própria forma como eles cumprem algumas tarefas e a forma como essas tarefas estão estruturadas que se calhar acaba por nem ser por vezes responsabilidade dos próprios atletas mas muitas vezes procuram determinados planeamentos de treino em que tu olhas para uma determinada tarefa de treino repara tu quando estruturas uma tarefa de treino tu tens que manipular várias variáveis tempo duração da tarefa os tempos de descanso a própria densidade do treino portanto há um conjunto de métricas e de variáveis que tens que saber manipular e muitas vezes tu olhas para uma determinada tarefa e seja porque o tempo de trabalho não é o adequado seja porque a pausa a duração da pausa não é adequada seja porque a intensidade que está a ser pedida a percentagem de intensidade que está a ser pedida não é adequada tu olhas para uma determinada tarefa e não consegues interpretar qual é a real via metabólica que está ali a querer ser trabalhada isto é para trabalhar limiar é para trabalhar VO2 e portanto em termos técnicos acredito que também haja aqui alguma muita margem de melhoria neste sentido e só para terminar nós acabamos por estar numa era era dos gadgets acabamos por estar numa era em que medem-nos o sono medem-nos isto medem-nos a quantidade de água que bebemos a quantidade de vezes que vamos à casa de banho portanto hoje em dia temos um conjunto de dispositivos brutal que na minha opinião muitas das vezes acaba por nos aportar muita informação positiva mas na maior parte das vezes os atletas não sabem o que fazer com essa informação e não sabem aplicar porque a mim não me interessa nada ter aqui um conjunto de informações e não as conseguir aplicar na prática para potenciar ali o rendimento daquele atleta e portanto há aqui um conjunto de métricas brutal hoje em dia que acaba por criar aqui muito ruído na minha opinião e que acaba por nos desviar um bocadinho daquilo que é o foco que é o treino que é o sofrer e é o treinar e é o treinar e é o treinar Luís se me permite só pegar aqui ainda na questão e só voltando um bocadinho atrás falavas e de facto nós constatamos isso e temos sido muito contactados também fruto disso cada vez mais atletas que não têm um background vasto de corrida e que decidem em verdade de facto pelo caminho da ultradistância da maratona dos desafios o que é louvável do ponto de vista do desafio mental mas tem uma agravante aqui nós uma das avaliações que fizemos também ao Vítor foi uma avaliação biomecânica para tentarmos perceber quais eram os parâmetros onde conseguiríamos eventualmente do ponto de vista mecânico e do ponto de vista biomecânico melhorar muitos dos atletas que nos contactam e são cada vez mais é porque começam a correr e de facto começam a tocar aqui e tocar ali a nova geração de atletas eu considero que faz parte de uma geração mais antiga em que as coisas eram muito mais facilitadas toda a malta que tem que ainda pertenceu à geração em que o recreio era o momento de correr atrás da bola o tempo todo em que todas as atividades eram feitas a correr e a andar em que não existiam portanto outras atrações hoje que fazem com que os jovens sejam muito mais parados a qualquer momento quando uma pessoa que teve um histórico de crescimento e de juventude ligada à corrida porque jogava a bola porque todos os recreios porque ia a pé para a escola porque isto quando essa pessoa decide começar a correr a probabilidade e a possibilidade de se vir a lesionar é tremendamente inferior do que a geração de atletas mais jovens os atletas agora que nos contactam e que têm de 40 anos para baixo muitos jovens que têm 30 e tantos anos que fizeram formação académica deles que passaram por uma alteração familiar e a terminar de momento aos 30 e tantos anos começam-se a sentir atraídos ganharam alguma estabilidade na vida e começam-se a sentir atraídos e ter também os recursos financeiros que lhe permitem ir àquele desafio àquela maratona àquele Ironman só que esses ainda não passaram esses dos 30 e tal anos ainda não passaram ou já não passaram por esta por estes recreios a jogar à bola por estes jogos da apanhada por terem desenvolvido uma forma natural de correr que fez parte da minha juventude e da juventude todos aqueles que têm 50 e muitos anos como eu e portanto a incidência de lesão tem sido tremendamente superior porque para além de terem um pouco um historial muito curto do ponto de vista daquilo que é o treino per si e decidem demasiado cedo ir para distâncias longas ainda por cima o correr não faz parte portanto o correr não é natural eu costumo dizer que já apanhamos neste momento atletas que quase que precisam aprender a correr como se ensina a nadar o nadar é normal aquilo não é nós somos mamíferos terrestres não somos aquáticos não temos guelarras e é preciso desenvolver o equilíbrio é preciso desenvolver a respiração e depois desenvolve-se a propulsão no meio aquático para nos movimentarmos dentro da água quase que há pessoas que já precisam de aprender a correr da mesma forma que ensinamos a nadar e o correr não se ensinava qualquer pessoa sabia correr já tinha mandado milhões de sprints atrás daquela bola de futebol não é? e era de facto para reforçar esta questão de o aparecimento e o surgimento cada vez mais de problemas relacionados não só com bases curtas mas com problemas depois que aparecem por falta de base mesmo de base de corrida que não tem nada a ver com o treinário eu aqui quando eu falo aqui de falta de base não estou a falar de treino os miúdos há 40 anos atrás mesmo sem nunca terem estado no atletismo já tinham estado no atletismo os miúdos que têm agora 20 anos não claro e a verdade é que eu já conheci muitos ao longo destes 10 anos que eu já corro e eu era um desses miúdos que antes destes 10 anos não tinha bases nenhumas de esporte a verdade é que o que eu vejo que os atletas têm maior margem de progressão e que rapidamente atingem excelentes níveis são atletas que ok não sabiam o que era correr mas já tinham uma outra base ou fizeram futebol ou desporto escolar enfim natação ou um desporto escolar pronto foram atletas foram jovens que realmente tiveram ali um passado bastante ligado ao desporto e depois simplesmente a pessoa descorrer pronto existem inúmeros casos desses à minha volta honestamente vou deixar aqui duas perguntas que não estão bem interligadas mas estão ligadas a este tema uma desculpem se vai ser um bocado provocatória ou até incómoda mas pegando aqui e sabendo também qual é que é o processo para ser treinado por um treinador de on-tree baseado em tudo o que vocês disseram já algum dia tiveram que ou rejeitar um atleta logo a priori ou durante o processo de treino dizerem pronto esquece não vale a pena realmente os nossos ideais não estão alinhados e se calhar é melhor procurar outra solução algum dia vos aconteceu isto? Sermos preteridos em função daquilo que efetivamente são opções competitivas não realistas já nos aconteceu portanto já perdemos alguns atletas em função daquilo que é uma conversa inicial que nós temos para tentar efetuar um levantamento de uma série de questões que tu tiveste com o David e em que fazemos o levantamento de uma série de questões nomeadamente em relação ao passado esportivo em relação àquilo que são os objetivos etc nomeadamente em relação a isso no triatlo pelo menos já nos aconteceu algumas vezes de atletas que quando nos chegam dizem olha eu acabei de me inscrever para o Ironman fiz o triatlo do Eiras não é? e gostei disto e agora queria fazer o Ironman para daqui a seis meses e efetivamente nós explicarmos que não tínhamos condições de respeitar aquilo que era e em função daquilo que era o passado desportivo do atleta porque se foi um atleta que já correu dez maratonas e já fez não sei quantos grandfundos de 150 quilómetros e até praticou natação quando era jovem e depois experimentou o triatlo do Eiras na distância e gostou esse atleta não é um atleta problemático para nós agora quando nos aparece efetivamente um atleta que não tem nenhum passado desportivo nunca teve relacionado com corrida com o ciclismo ou com a natação tem dificuldade quase que a realizar aquela distância com muito esforço e que meio de 200 meses mais tarde quer efetuar um Ironman e não tem outro tipo de alternativa porque já fez a opção comercial que tinha que fazer nós já perdemos alguns atletas já perdemos alguns atletas em relação àquilo que é outra questão que é nós rejeitarmos atletas efetivamente por não cumprirem nós enquadramos todos os níveis de atletas temos também diferentes perfis de treinadores somos um conjunto portanto neste momento somos 10 treinadores que trabalham juntos e que seguem a metodologia on tree e efetivamente temos atletas que quando nos contactam têm objetivos muito mais relacionados com rendimento elevado e performance como é o teu caso em que as coisas são claras sabemos que não corres só pelo prazer de correr apesar de teres prazer mas tens efetivamente metas competitivas e objetivos que são claros temos outros atletas quando nos contactam também não nos exigem que olhem eu quero fazer 2 horas e 30 a maratona ou 2 horas e 20 ou 3 horas dizem eu tenho a vida que tenho tenho uma vida atrefada tenho 4 filhos só consigo treinar 4 vezes por semana vocês acham daqui a x tempo eu até conseguia fazer aquela meia maratona ou conseguia e nós conseguimos construir um treino em função dessa realidade e em que essa pessoa não nos coloca nenhum tipo de objetivo competitivo que seja elevado é mesmo pelo prazer de correr mas querem fazer as coisas bem feitas querem fazer as coisas estruturadas e não querem cometer uma série de erros que eles próprios muitas vezes admitem dizem olha eu comecei a correr já fiz aqui muita coisa pelos vistos estou a fazer isto mal porque cada vez que começa um ciclo de treino depois lesiono ou fico doente ou depois não conseguir aquela prova e queria agora ajuda para vocês me ajudarem portanto só mesmo respondendo sim já tivemos atletas com os quais não acabamos não iniciar sequer o processo porque o objetivo deles não era de facto executível pela forma como nós trabalhamos nunca dissemos a um atleta vá-se embora porque efetivamente você não treina o suficiente e se nunca o fizemos nem nunca o faremos obviamente Naraico querias cara era mais a questão de objetivos completamente desalinhados e acho que respondeste perfeitamente e aliás tudo a última parte do que tu acabaste de dizer oxalá todos os atletas fossem assim quer o objetivo fosse performance quer o objetivo fosse o prazer da corrida todos os atletas e todos os treinadores pois como sabemos há por aí um treinador que não tem respeito nenhum pelo atleta nem pela modalidade e fazendo mesmo um segue interessante no que abaixo de dizer pegando aqui no respeito do treinador pelo atleta digam-nos sem papas na língua quer um quer o outro Sérgio e David no meio destes erros todos quais são qual é que é o erro mais virginero mesmo David apanhaste-me agora aqui desprevenido eu se calhar iria iria arriscar o cumprimento das intensidades quando tens uma determinada vou ter que me ir embora então vou desligar a chamada desculpa eu diria que irritar não é a palavra correta mas a verdade é que alguns atletas acabam por ter aquela especial tendência por vezes até de abusar um bocadinho nos ritmos e muitas vezes mesmo quando chamados ali a atenção de forma um bocadinho mais assertiva acaba por acontecer de forma um bocadinho mais recorrente muitas das vezes nós temos essa preocupação repara por vezes isso pode acontecer e pode simplesmente significar que se calhar as zonas de treino daquele atleta até nem sequer estão bem ajustadas e temos que fazer esse reajustamento naturalmente para conseguir ir de encontro àquilo que é a capacidade atual daquele atleta de treinar aquelas intensidades no entanto muitas das vezes esse não é o caso e sistematicamente acabam por esticar demasiado nos ritmos durante os treinos nomeadamente às vezes até tem muitos casos de atletas que durante o aquecimento correm mais rápido do que durante as próprias séries e portanto alguma coisa não está a bater certo efetivamente acontece por vezes e portanto às vezes até em treino acabam por esticar muito nos andamentos quando eu não realizo o que eu quero é que ele se estica muito no dia da competição no dia da prova e portanto respondendo à tua pergunta eu se calhar diria que acabam por ser aqui este erro sabendo que irritar não será a expressão correta sim claro eu destacaria não tanto naquilo que direi respeito aos atletas que eu enquadro mas porque nós conversamos muito e fazendo-se calhar um apanhado até transversal àquilo que possa ser o feedback dos diferentes treinadores ontri aquilo que e portanto erro se calhar pode ser uma palavra demasiado pesada mas que efetivamente acaba por ser de gestão difícil por parte dos treinadores tem a ver com a alteração dos dias das tarefas de intensidade específica ou de intensidade elevada portanto de forma recorrente os treinadores acabam por e nós nas reuniões que tivemos e nos conversas temos tem ali um atleta de vez em quando tem ali as séries que está programadas à quarta-feira e na quarta-feira surgiu ali um imprevisto ou simplesmente não fez por qualquer razão e decidiu atirar-me com aquelas séries para uma sexta-feira entretanto naquele espaço de 48 horas até nem me disse nada e eu naquele espaço de 48 horas ainda não tinha ido fazer a revisão do training pique-se deles e quando fui perceber aquelas séries que supostamente tinham aparecido na quarta-feira apareceram na sexta-feira e depois no sábado eu já tinha ali outro trabalho de intensidade para o gajo e então não é que ele me vai fazer o trabalho na mesma de intensidade no sábado com um treino na sexta-feira à noite e no sábado de manhã já estava a fazer outro trabalho de intensidade encavalitado bom o que é que acontece não morre ninguém no entanto nós somos extremamente exigentes e rigorosos naquilo que é o cumprimento dos tempos de recuperação é uma das coisas que dentro da nossa metodologia ensinamos aos atletas que trabalham connosco que é quando planeamos um estímulo de VO2 máximo quanto tempo é que precisamos de recuperação para poder aplicar um estímulo de velocidade ou um estímulo novamente de VO2 máximo ou um estímulo limitado em aeróbio quando aplicamos um estímulo limitado em aeróbio quantas horas precisamos para recuperar para e portanto isto é calculado de forma rigorosa e quando montamos ali o puzzle e montamos a vossa planilha individualizada não é por acaso que aparece aquele trabalho aqui aquele trabalho lá e aquele trabalho desta forma aquele trabalho daquela forma de forma às vezes ingênua involuntária vou acreditar que até porque surgiu de facto aquele imprevisto e naquele dia não deu para fazer e o atleta disse olha esta é trefa às vezes não fazem por mal é pensando que até vão fazer bem esta trefa é muito importante eu não posso falhar este treino eu hoje não consigo fazer e amanhã também não consigo porque tenho o dia cheio mas na sexta eu tenho tempo então eu vou fazer este treino na sexta-feira porque de facto eles percebem que aquele treino é importante e não é por mal mas é um erro porque não vão recuperar para o dia seguinte os riscos de lesão são tremendamente superiores e aquilo que acontece é que muito provavelmente no dia seguinte vai haver frustração porque vão tentar cumprir aquilo que já não é possível de cumprir porque naquele sábado estava aquele treino estruturado com aquela intensidade e com aquele volume mas não estava contemplado um treino duro na véspera no outro dia à noite era outro treino de recuperação ou um treino complementar disto ou um treino complementar daquilo portanto eu destacaria este erro transversal que é os atletas por vezes atirarem com a carga para dias que não está e não percebe quando movimentam a carga e eu digo sempre isto aos atletas diz-me sempre se é preciso mexer porque efetivamente quando tu atiras a carga para a frente aquela que está lá à frente também tem que ser mexida não mexe só elas são todas dinâmicas e as cargas têm dinâmica umas com as outras se uma avança a outra já não pode ficar no sítio onde estava porque senão já não vai bater certo deixa-me só acrescentar aqui especificamente sobre este tema da questão das cargas o que não significa que e o Vítor já já experienciou isso também o que não significa que em determinados momentos muito pontuais não possa propositadamente haver ali treinos consecutivos de intensidade mas aí já são já são ali momentos altamente específicos com determinados objetivos como o próprio Vítor também já passou por eles e pegando um bocadinho exatamente quer no erro que o David no erro não na na prostração que o David mencionou e quero que o Sérgio também mencionou e pegando aqui um bocadinho se calhar isto é mais para até para o Sérgio que já tem aqui um histórico de treinador muito mais elevado até que o David sim para a gente estou a chamar velho o Sérgio e puta o David desculpem mas de que forma é que isto não sei se vocês sabem mas eu e tanto eu como o Luís somos ligados ao mundo da tecnologia ao mundo da informática de que forma é que que a plataforma do TrainingPix alterou a vossa forma de olhar para para o planeamento do treino dos atletas o que é que mudou antigamente cálculo que as coisas vão ser muito feitas já à base da planilha como o Sérgio disse do Excel e agora é tudo um mundo novo não é desde há uns bons anos para cá mudou muito para mim mudou muito o David também já planeou sem ser com o TrainingPix eu apenas passei a ser utilizador do TrainingPix no final de 2017 foi quando efetivamente tirei o curso na altura no Canadá quando havia pouca gente ainda que utilizava o TrainingPix estamos a falar de há sete anos há sete anos atrás mudou muito porque eu utilizava uma folha de Excel minha que fui desenvolvendo ao longo dos anos em função da minha experiência que eu considero que era uma ferramenta já muito evoluída já era quase que um mini TrainingPix digamos assim mas faltava-lhe uma coisa fundamental que tinha a ver com a velocidade a que nós conseguíamos aceder à execução do treino portanto eu sou da velha guarda do treino e efetivamente a minha prioridade era estar no terreno com os atletas e portanto na prática os atletas de alto rendimento que eu sempre treinei para mim era relativamente fácil a análise porque a análise acontecia no cais da piscina acontecia naquela subida na bicicleta ou acontecia na pista enquanto o trabalho estava a acontecer e havia um feedback imediato de mais rápido de mais lento de controle com lactate eventualmente para podermos aumentar ou diminuir as intensidades mas o feedback era imediato mas todos os atletas que eu precisava de treinar à distância por muito bem construída que a planilha fosse nós perdíamos a noção daquilo que efetivamente era realizado e o tempo de conseguirmos depois recorrer conseguíamos através do Garmin Connect aceder a determinados dados conseguimos mas não era esta qualidade neste momento e eu nem sequer vou destacar muitas das métricas que são algoritmos que o próprio TrainingPix tem porque os algoritmos valem todos o que valem mas tem métricas que são completamente de leitura direta e imediata e portanto Vítor tu terminas um treino e tiveste um treino de rampas para fazer e nós conseguimos saber qual foi a inclinação das rampas que tu utilizaste de dizer-te que para a próxima tem que ser mais inclinadas ou menos inclinadas sabemos de imediato qual foi a pausa e se efetivamente acabaste por não deturpar aquilo que era o princípio daquele treino que queria que a pausa fosse X em função de umas repetições que eram Y conseguimos saber exatamente a duração total conseguimos saber tudo o que tem a ver com intensidades com potências com tudo isso e portanto onde para mim foi a grande mais-valia do TrainingPix foi a acessibilidade imediata aos conteúdos que nós planeamos para os atletas e a acessibilidade imediata do treinador àquilo que efetivamente é concretizado porque o planeamento do treino só fica completo quando nós conseguimos comparar o planeado versus concretizado porque se só se o treino for só e se o papel do treinador for só alimentar um planeamento na prática o atleta não precisa de treinador compra um planeamento qualquer e compra esse planeamento se não há ninguém atrás que depois vem lhe dizer foi rápido foi lento para a próxima vez vou-te meter mais repetições porque eu acho que não sei o quê olha vamos segurar aqui um bocadinho estas duas ou três semanas porque acho que em termos de limiar ainda não chegámos onde nós tínhamos que chegar vamos fazer isto vamos fazer aquilo a necessidade do treinador acaba por ser relativizada e onde eu acho que efetivamente o TrainingPix vem nos ajudar muito foi nós termos muita qualidade no conteúdo do feedback que conseguimos dar ao atleta mesmo não estando com esse atleta naquela situação de treino específica sim sim totalmente especialmente gostei especialmente da parte em que disseste que um atleta se quisesse só plano não precisava de treinador bastava e sabemos que há por aí milhares de treinos à venda na internet pronto e aqui o que eu acho interessante no que estava a dizer é que um treinador tem um papel quase pedagógico não só passa o treino como a meu ver tem quase o papel de ensinar ao atleta todas as valências à volta do treino e outra coisa que me parece que os treinadores por vezes também funcionam quase como psicólogos quando uma prova corre mal quando o David está a se rir ou quando há uma lesão como foi o meu caso no início do ano e aqui a pergunta que direciono pôs dois é que como é que um treinador acaba por lidar com essa frustração de um atleta ou que treinou quatro ou cinco meses por uma maratona e correu mal não atingiu seus objetivos ou se lesionou e porventura se dá para fazer ali um treino complementar à volta da lesão qual é a vossa visão sobre quase esse papel pedagógico e de apoio psicológico que um treinador tem para com o atleta e desculpem antes só ainda dando aqui mais um apêdice a esta pergunta de que forma é que isto também vos frustra eu acho que estou a usar a palavra errada eu acho que não é assim que se diz mas é que causa frustração o que é que eu quero dizer com isto imaginem exatamente o que Luís está a dizer um atleta treina para uma maratona mas ele nem se lesiona chega àquela maratona e não rende está um clima do diabo está um vento do diabo e ele ia para duas horas e trinta e faz duas horas e cinquenta exatamente por causa disso ou como uma maratona de Bolsonaro há uns anos atrás que até foi aquele agora tu me esquecei do nome o Luís sabe de certeza aquele japonês que ganhou porque exato e todos os atletas canianos foram arredados da vitória por causa de um temporal brutal como é que vocês lidam com a frustração de também vocês próprios não terem conseguido o objetivo que propuseram àquele atleta David vamos lá se me permite Sérgio relativamente aqui à questão do Luís isso acaba por ser o Sérgio já tem aqui muita experiência com atletas de elite muita experiência com atletas amadores eu diria que um dos principais desafios de um treinador de atletas amadores na minha opinião acaba por ser naturalmente tudo que tem a ver com a capacidade de sermos flexíveis a nível daquilo que é o planeamento do treino em função daquilo que é a personalidade dos atletas mas acima de tudo aquilo que é a nossa comunicação com os atletas isso porque tu tens perfis de atletas completamente diferentes tu tens aquele perfil de atletas que tu sabes que naquele momento do feedback semanal quando tu lhe vais analisar aquele treino tu sabes que com aquele atleta podes ser um bocadinho mais não diria agressivo mas um bocadinho mais assertivo naquele feedback no sentido claramente o fazer entender que aquilo não é assim e tem que ser assado ou que não é assado e que tem que ser assim e se tu tiveres essa forma de comunicação para outro determinado perfil de atletas tu quase que podes deixar o atleta de certa forma quase que melindrado pela forma como o abordaste neste sentido e portanto esse acaba por ser na minha opinião um dos nossos grandes desafios quando lidamos aqui com atletas essencialmente amadores tentar perceber também um bocadinho o perfil da pessoa que temos do outro lado mas e aqui pegando no caso do Luís e no caso do Luís foi extremamente fácil o Luís nós trabalhámos três semanas aproximadamente e o Luís entretanto acabou por se lesionar e o nosso foco foi claramente tentar redirecionar o foco do próprio atleta eu digo que no caso do Luís foi muito fácil porque o próprio Luís rapidamente também conseguiu mudar o mindset dele ok estou lesionado não posso correr agora vamos fazer isto que isto posso fazê-lo e vou de certa forma minimizar aqui as perdas pelo facto de não poder agora correr durante um, dois, três meses e portanto o nosso trabalho passa muito também por nós próprios ok não consegues não vamos perder energia com aquilo que não conseguimos efetivamente controlar vamos redirecionar o nosso foco a encontrar uma solução há pessoas que constantemente encontram problemas nós temos que constantemente procurar soluções para esses mesmos problemas e portanto passo um bocadinho por aí e pegando aqui na questão do Vitor eu pessoalmente e acredito que comparo com qualquer um de nós naturalmente que quando um atleta não atinge o seu o seu ou o objetivo com o qual se comprometeu não só o atleta fica frustrado como o próprio treinador acaba por ficar frustrado acima de tudo porque o atleta ou o rendimento daquele atleta diria que isto é mais evidente ao nível da elite do que ao nível do atleta amador mas o rendimento daquele atleta acaba por ser o espelho do trabalho do treinador naturalmente que nem sempre não estou a dizer que o culpado é este ou que o culpado é aquele naturalmente há aqui um conjunto de fatores para que efetivamente esses objetivos não sejam concretizados mas acaba inevitavelmente por ser um bocadinho aquilo que é o espelho do trabalho que o treinador desenvolveu com aquele atleta portanto por vezes um treinador acaba por ficar até às vezes tão ou mais frustrado do que o próprio atleta não sei qual a opinião do Sérgio relativamente a isto mas é um bocadinho desta forma que eu vejo as coisas a frustração do treinador eu acredito que às vezes e os atletas se já não percebem isso eu acho que consegue ser levada por vezes até quase que a níveis superiores do próprio atleta naturalmente fica mais desiludido poderá aparecer o próprio o próprio atleta no entanto quando entramos então no alto rendimento e para casos extremos de ciclos inteiros de quatro anos a preparar jogos olímpicos de que apostou-se ali muito da própria vida pessoal em relação àquilo que é um determinado evento que depois acaba por não sair da forma que estava planeada naturalmente que cria sempre uma desilusão grande mas eu acho que o que é mais preocupante é se nós não conseguirmos identificar a razão pela qual aquilo não saiu se nós conseguirmos assumir que uma determinada prestação não foi ao nível daquilo que estava planeado mas conseguirmos também encontrar as razões pelas quais aquilo não ocorreu da forma planeada é meio caminho andado para que da próxima vez as coisas corram melhor porque vamos tentar corrigir seja do lado do treinador seja do lado do atleta seja noutros fatores que sejam encontrados como os fatores que possam ter contribuído para aquela marca não ter saído ou para aquela prestação não ter saído portanto nós estamos a meio caminho para conseguir melhorar as coisas o que é ainda muito mais frustrante e aí sim é se o atleta não conseguir encontrar nenhuma explicação para que aquilo tenha saído daquela forma e se o próprio treinador também tiver dificuldade em juntar os elementos que possam ser a real razão daquilo não ser aí é que a frustração é muito grande porque nem sabemos muito bem onde é que vamos afinal atuar para que aquilo seja revertido e já não aconteça da próxima vez agora acreditem de facto que os atletas os treinadores sofrem sofrem com os atletas sempre naturalmente que o nível competitivo acaba por ser também aquilo que define o nível de frustração claro que ninguém gosta de que as coisas saiam mal mas quanto mais nós apostarmos no treino quanto mais tempo nós investirmos quanto mais nós efetivamente dermos de nós próprios maior será a frustração se não atingimos o objetivo quanto mais nós levarmos aquilo na desportiva portanto menor será será a frustração siente sempre disto e é uma mensagem que eu deixo sempre bem clara para os atletas amadores que o treino e as competições e o conseguir cumprir de forma rigorosa um planeamento é muito importante mas é sempre a terceira coisa mais importante da nossa vida e os atletas amadores têm que ter isso como claro os atletas amadores não vivem do treino e têm efetivamente que dar prioridade àquilo que são as prioridades e as prioridades são sempre a família porque essa está sempre connosco é o trabalho que pode até podem até ser vários ao longo de uma vida as pessoas já não existem carreiras como existiam antigamente de uma vida portanto é uma coisa que vai rodando e depois então é aquilo que é o nosso complemento e esse complemento é extremamente importante que acaba por ser o terceiro pilar o nosso complemento é correr é disso que estamos aqui estamos aqui efetivamente a conversar mas outras pessoas o complemento delas é fazer surf ou o complemento delas é jogar xadrez ou é fazer seja qual for esse terceiro complemento que o levem o máximo possível a sério porque é aquilo que vai depois equilibrar o resto das outras das outras duas prioridades e portanto se tivermos todos consciência de onde é que nós nos encaixamos dentro disto acho que depois também fica muito mais fácil lidarmos com a frustração e partirmos para novo porque isto a vida não acaba quando alguma coisa corre mal sim nem mais e bem acho que isto quase com esta abordagem quase filosófica ao treino e à prática desportiva acho que não havia melhor maneira de encerrarmos o episódio não sei antes nós como de costume gostamos sempre de fechar aqui os episódios que fazemos com sugestões para o pessoal que nos vê e ouve eu desta vez trago aqui eu andava sempre pelos livros mas desta vez trago aqui uma série da HBO Max que se chama Winning Time isto basicamente é uma série sobre a dinastia é sobre o basquete é sobre a NBA é sobre a dinastia dos Lakers dos anos 80 infelizmente a série só teve duas temporadas porque acabou por ser cancelada por diversos motivos mas eu que nem sou muito de estar assim a ver séries de assentada eu despacho a isto que é menos de uma semana por isso recomendo recomendo vivamente se o teu treinador tem que meter um bocadinho mais de treino se calhar é isso não ele tem que voltar a correr que é para deixar de ver coisas nos rolos é verdade tenho visto imensas séries desde que comecei a ir para a bicicleta Vítor o que é que tu sugeres do teu lado? parece que é uma ponte mas é o que eu sugiro é exatamente uma série ou uma minissérie que é um documentário que é um documentário na verdade um bocadinho diferente do teu que se chama literalmente a Dinastia que é uma minissérie da Apple TV Plus que anda à volta dos New England Patriots e dos 20 anos de reinado quase que eles tiveram no futebol americano o que eu posso dizer é que se vocês gostaram da série The Last Dance na Netflix esta obviamente ligada ao NBA e ao basquetebol acho que toda a gente se toda a gente que apreciou a qualidade dessa série vai gostar da série a Dinastia mesmo que e vou usar aqui um termo informal mesmo que não se perceba um cu do futebol americano ok porque aquilo é é um dos desportos mais marados que nós temos nós seres humanos obviamente mas mas a verdade é que a série está muito bem feita e estou a gostar bastante faltam-me dois episódios para ver porque saíram a semana passada portanto fica a dica Sérgio David um de vocês o que é que nos trazem? Bom começo já como hoje o tema era claramente mais direcionado aqui para a parte para a parte mais técnica da coisa eu recomendo aqui um livro para os amantes aqui da área do treino para os curiosos chama-se Endurance Training Science and Practice acabou por sair agora a segunda edição eu comecei aqui também a lê-lo há relativamente pouco tempo para rever aqui também determinadas determinados conteúdos interessantes e este livro o editor deste livro é o Inigo chama-se Inigo Mujica ele é um dos um dos cientistas de investigação na área da metodologia do treino na fisiologia do treino mais famosos mais conhecidos do mundo qualquer qualquer apreciador e que goste de ler ali determinados artigos científicos é quase impossível não se ter cruzado com este com este nome e portanto ele acaba por estar muito relacionado também com já trabalhou com equipas de futebol de alto rendimento nomeadamente Atlético Bilbao já trabalhou com seleção nacional australiana de triatlo já trabalhou com equipas de world tour em termos de ciclismo e portanto é um livro com mais de 30 capítulos tem informação sobre planeamento do treino nutrição a própria psicologia do treino até extremamente completo e para os curiosos aqui da área não só da corrida porque aqui é um trabalho acaba por falar do treino de endurance no geral recomendo este livro muito bem estamos a falar de corrida e o Inigo já agora que eu tive o prazer de conhecer múltiplas vezes ele que acompanhava dois atletas olímpicos na altura o Enet Lanos e Ainoa Morua portanto ele que acompanhava a seleção espanhola e enquadrava esses atletas e portanto o Inigo tinha-se também há muitos anos e que efetivamente conseguiu uma coisa muito boa que é conseguir combinar a experiência de ser treinador realmente no terreno mas também aquilo que é toda a base científica e que ele conseguiu sistematizar de forma exímia nas obras que ele vai escrevendo ele por exemplo especializou-se numa área que é o Taper e é de facto a área a especialização dele é o Taper os livros que existem e os artigos que existem sobre o Taper e a aproximação final às competições é onde ele tem investigado mais tempo e onde as coisas de facto saem bem em relação aqui à corrida eu vou deixar aqui um conselho genérico mais do que indicar isto ou aquilo é um conselho genérico que é estamos na era das tecnologias estamos na era de que existem múltiplas informações métricas um conjunto de algoritmos coisas que isto neste momento já conseguimos alguns atletas já conseguem correr já parecem mais uma árvore natal do que um corredor com tanta coisa que eles têm efetivamente de tecnologias e por aí em si e por aí a fora e então eu que sou da velha guarda uso muito essas métricas sou completamente a favor da tecnologia estou muito alerta para isso mas corram de vez em quando sem nada não levem a porra do relógio nem do potenciómetro nem do GPS nem do telemóvel não levem nada vão dar aquela volta naquela intensidade que vocês acham que está mais ou menos acertada o feeling continua a ser uma escala altamente valiosa para nós podermos conseguir gerir uma situação de treino e vão só correr por correr se depois fizeram nove quilómetros ou fizeram doze se aquilo ficou gravado no training pixel não ficou gravado não faz mal digam ao treinador dizem olha eu fui dar uma volta de onze quilómetros naquela zona dois e dei aquilo mas não me apeteceu levar o relógio não me apeteceu ser incomodado com o telemóvel não me apeteceu ter nada comigo fui mais leve fui a pensar noutras coisas e não me fui minimamente a preocupar se é rápido se é lento fui sentir a corrida e portanto é a mensagem que eu deixo que é o que vos vai prender efetivamente à corrida e ficarem cá muitos anos e correrem durante uma vida não é porque se tem aquele relógio novo ou se tem aquela app nova ou se tem aquela não sei o que é o gosto de correr e esse gosto de correr não precisamos de mais nada que não seja um par de ténis e disponibilidade para o fazer costuma-se dizer que se não está no Strava não foi feito não é? é mais ou menos isto é mais ou menos isto pá foi um bocadinho agora sem palavras para fechar isto mas vamos fechar fantásticas as palavras do do Sérgio e é verdade David depois encaixa-me um treino desses semanalmente encaixa-me um treino desses ok agradecer a presença do Sérgio e do David agradecer também a paciência que eles tiveram na terça-feira em nos dar todas as explicações possíveis sobre todos os testes que eu fiz que o Luís fará brevemente e que ainda há de haver aí muito material para disponibilizar à malta que nos acompanha sobre o que realmente fizemos naquele dia fora de tudo o que já falámos hoje sobre quem nos acompanha agradecer mais uma vez o feedback que temos recebido e os últimos episódios têm sido uma clara evolução nesse aspecto desculpem as duas horas que este episódio teve mas acho que tem que ouvir isto em várias partes porque isto vai claramente vai dar toros de cabeça a muita gente e vai abrir os olhos a muita gente há muito sumo mesmo exatamente exatamente Luís tiraste umas palavras da boca há realmente muito sumo aqui a embeber e a absorver tudo o que o Sérgio e o David nos passaram não sei se querem deixar umas últimas palavras Sérgio e David agradecer-vos desejar aqui fazer votos muitas felicidades muito sucesso aqui ao Space Setter acho que é uma iniciativa interessante passar aqui diferentes figuras diferentes sensibilidades diferentes experiências e relativamente a vocês também votos de muitos sucessos apaixonados pela corrida mas também estão disponíveis para partilhar com outros e disponibilizar muito material o que é sempre o que é sempre louvar portanto parabéns por isto e contem connosco para vos ajudar naquilo que conseguimos sim agradecer-vos e efetivamente aqui pelo convite e queria dar aqui uma palavra de incentivo especial aqui ao Luís que está aqui a atravessar uma fase chata mas dá-lhes parabéns lá está pelo redirecionar do foco que ele conseguiu ter e por não se ter deixado ir abaixo e estás mais perto do que nunca de voltar aqui novamente à corrida ainda vamos ter esse equilíbrio eu pensava que ias dizer que estás aqui mais perto de se tornar um atleta do átomo do que outra coisa ainda acredito que ele vai ao triado e quer aprender a nadar entretanto pronto malta muito obrigado a todos vemos no próximo episódio e obrigado Sérgio obrigado David novamente até a próxima obrigado